Fala galera, eu sou o Gilmar Teixã Tô aqui no Choc Wash Aqui em San Antonio Lavar o caminhão Hoje é segunda-feira, tô esperando carga Não tem carga ainda, né? Enquanto sair a carga, eu vim aqui pra gente Lavar esse caminhão Porque tá um pouco sujo E provavelmente até eu lavar Já saiu a minha carga, né? Lavar ele Lavar o motor Vou mostrar pra vocês o motor dele Bem limpinho Que vocês ainda não viram, né? Então se liga aí E daí eu vou falar pra vocês pra onde é que a gente vai Tem essa fila Pra caixa, né? Lavar as caixas dentro da caixa, tá vendo? Tem essa, tem três filas, né? E eu acho que essa fila aqui vai mais rápida Que é a que eu vou entrar nela Que aqui, pelo que eu tô vendo aqui Você vai lavar os cavalinhos, tá vendo? Só cavalinho Essa aqui pode ser que vai lavar esse caminhão inteiro, né? Tá bem sujo ele Mas tem duas caminhonetes, né? Bem rápido Então é isso aí, ó Vamos dar um banho Sem nome Sem nome E vamos ver o que nós faz Beleza? Um abraço pra vocês Tô aqui em San Antonio Um abraço Tamo junto O menino aqui tá preparado já Até baixou os scrapes já Pra amarrar e sair doido Acabamos de lavar aqui agora A gente já tem uma carga pra pegar Tá 25 minutos daqui de onde eu tô Vamos pegar ela aqui em San Antonio Parece que é ferro E a gente vai pra Boston, Massachusetts 2.050 milhas Então é isso aí, ó O caminhão tá lavado Ó Ó, ali em cima ali Não sei se dá pra vocês verem Tá vendo ali o nome? Dá pra ver aí? Matt Viu, hein? Motor Matt Então é isso aí Limpinho agora Agora sim Agora nós vamos embora Carregar Sai doido Eu quero é viajar, hein? Chegamos aqui pra carregar, ó Eu já carreguei aí uma vez Nessa planta aí, ó É ar-condicionado, cara Bom, no papel tá falando Que é 7 mil libras 7.050 libras Se for isso, meu amigo Vai ser bom demais Ó o hot chat Vai carregar também, ó Carreguei aqui uma vez Há muito tempo A entrada é aqui Mas carrega lá Mas tem várias coisas, né? Tem várias coisas aí Mas eu carreguei ar-condicionado Da outra vez Tem que assistir um vídeo aqui Antes de entrar Vamos assistir, né? Falei que era ar-condicionado É ar-condicionado É ar-condicionado Isso é bom pra carregar Alguns centímetros depois É ar-condicionado É ar-condicionado mesmo Tá vendo ali, ó Dois hot shots Vindo aí atrás Eles dois entraram Primeiro que eu O cara Chamou eu na frente Carrega ar-condicionado O papel fala que é 5 peças, né? Se fosse 5 peças, meu amigo A gente vai ter um jeito de pegar outra carga Para completar Né? Porque olha aí 5 peças 7 mil libras Vou mandar colocar tudo na frente Tudo cá na frente E o cara aí, ó Carregar Vamos carregar Vamos carregar Vamos carregar Apesar que tem um aqui Que tá, ó Mas depende do cliente Que comprou, né? Que ele comprou, né? Depende Pode ser que seja 5 grande Pode ser que seja 5 pequeno Entendeu? 2 grande e 1 pequeno Entendeu? Isso varia muito Então é ar-condicionado Já carreguei Carrega ali, ó Ali desse lado aqui São esses materiais aqui, ó Ó, o cara vai pedir para eu parar aqui, ó Vou levar esses 5 aí, ó Só que ele pediu para eu tirar As minhas coisas Porque ele falou que vai Vai pegar daqui no fundo Porque ele não vai carregar Assim do jeito que tá aí Um em cima do outro E ele falou que talvez Vai sobrar pouca coisa Então pediu para eu tirar Esvagaceiro aí Levinho, rapaz Mas tá bom Vou arrumar meus straps aqui também Vou arrumar isso aí É, vai encher mesmo É, vai encher mesmo Olha não Onde é que tem que passar o strap Esse cara tinha que colocar esse trem Mais para trás aqui Olha só aí Esquina ali, ó Ai, ai Vai encher mesmo Não sei onde é que eu vou colocar essa lona Olha aí Tá bom Como é que eu vou colocar isso Tá bom Já tá Amarrado Viu, hein Cara, ele tá esperando Tem uma mais de hora Que ele tá na minha frente Pra tirar esse aí E colocar ali atrás Pra ele Tá esperando Cara Vai ficar o dia inteiro Se brincar Aqui Essa companhia É a segunda vez Que eu carrego aqui, pessoal Eles não deixam Colocar os straps direto Sem estar torcido Tem que estar torcido Eu não sei porquê É A carga baixa, né Se fosse uma carga alta Tudo bem Mas é uma carga Bem baixinha E eles não autorizam A colocar os straps Tem que estar torcido Torcido E só pode colocar Na ponta Na ponta Tá vendo aí Tá amarelo aí Marcando Só aí Não pode colocar nada No meio Não pode Tá vendo Então Isso aí O cara que vai indo Pro TNC TNC Tá indo ele Aqui Aquele de lá Do caminhão Do hot shot Banco Tá indo pra Houston E é isso aí Muito hot shot Só eu De caminhão no meio Só eu Tá vendo aí Um Dois Três Quatro Cinco Seis Com aquilo lá atrás Carregando hot shot Só eu De caminhão no meio É meus amigos Então é isso aí Pegamos aqui agora Tem que esperar a mulher Vim fazer o check Das cargas Tá vendo Ela fez o cara Desamarrar tudinho Olha lá Ajudando o cara lá Eu falei pra ele Só que ele colocou Torcida em cima Eu falei Não vai pra E tá vendo Ele quebrou lá ainda A madeirinha Dizem que Se ela ver Ela vai fazer Descer a carga dele Arrumar a madeira Vai demorar mais ainda Olha quanto Quanto ar-condicionado Esse cara tá levando Esse cara tá levando Muito mais que eu Minha carga Olha aí Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Ar-condicionado Na caminhoneta Ele tá mais carregado Do que eu Tá vendo É Rapaz Nove Eu tô com cinco Bora né Agora aqui Aqui no portão Depois que ela aprovou A minha carga Aqui ela carimbou Aqui ó Tá vendo aqui ó Olha o carimbo Aprovado Aí a gente sai Pega os papel aqui Da carga Entrega esses papel aqui Pega aqui Pra começar a viagem Então é isso aí Eu quero viajar Estamos aqui em Austin Austin A capital do Texas Olha a carga Desse rapaz Aí rapaz Um Strap Ele colocou Um Strap Em cada E ali ainda tem Três peças Acho que é Três peças Uau Caraca Olha o outro Também igualzinho Rapaz Duas peças Tá vendo aí atrás Duas peças Ele colocou Um strap É porque isso é Muito pesado Mas não é tão pesado Ainda bem Porque tem um monte Se fosse tão pesado Assim Não colocava Aqui estamos Estamos em Austin A capital do Texas Agarrafamento Aqui Muita construção Muita construção E aqui De Austin A gente vai para Weco A gente vai para Dallas Ali em Dallas A gente vai pegar Para Texark A gente vai pegar O pessoal trabalhando Tá quente Falar bem a verdade Para vocês No painel do caminhão Está marcando 107 graus Isso é um calor Que vocês não tem noção Mas estamos aí Com os nossos aros Levinho Levinho Alguedas Dois Guitas Dá para ver As podas Dos prédios Lá na cidade De Austin Aí pessoal A capital Do estado Né Isso aí O Capitólio Fica logo ali Vamos ver se eu consigo Pegar ele Onde fica O governador Do estado Do Texas Aí está vendo Essa é a capital Essa é a capital Olha lá Olha lá Esse carro aqui Vai atrapalhar Para ver o Capitólio Quer ver Vou dar um zoom Aqui para vocês Estão vendo Não Capitólio Aqui com o governador Do estado Beleza Aqui do lado Aqui ó Tem um food truck Pastelão Brasileiro Do lado aí É isso aí Uma vez mais Lá atrás E é isso aí 15 mil De bônus Para Austin Polícia Departamento Ó Olha ele Né Tô Propaganda Enganosa Isso aí É a capital Do estado Morava um brasileiro Aqui antes Ele tinha uma bandeira Do Brasil Aí na janela Aí ó Na varanda Nesses apartamentos aí Tinha uma bandeirinha Ela ficou de bidola Há muito tempo Eu já não vejo Essa bandeira Mas deve ter saído aí Acabei de tomar Aquele banho Né Agora a gente vai Rodar mais um pouco Nossa carguinha Tá aí ó Estamos aqui no Kentucky Cascale aí Cascale aí Peczão Tá aqui Encosta aí Ó Opa Vai arrancar A gabina aí Meu filho Peczão Tá aí Só deu Frontline aqui Ó Tem um internacional E é isso aí Cara O cara nem espera Mano Você é doido Acaba Tá aí comendo Na minha frente Já fui no banheiro Já dei uma barrigada Voltei Tá aí Na minha frente Tá aí Dando uma geral Nossa É tranquilo Eu vou te falar Eu vou te falar O cara tá ali De boa Não vai sair Bora Bora Eu também tô querendo sair Já Ô Homem é cramão Isso aí Bora né Vamos saindo já De Nova York Daqui a pouquinho A gente vai entrar aqui E no estado de Massachusetts O cara tá Caminhão que vem atrás O cara tá bravo Porque esse cara Que vai na frente aí Tá falando que não é 4 aqui Não é 45 O cara tá devagarzinho Devagarzinho Esse cara Na frente Olha a ponte Olha o rio Olha o rio Jaru Gilmate Show Lá no rio Jaru Tem uma ponte Mais ou menos Dessa altura aí Que a galera pula Lá de cima Pula lá embaixo Se não pular Dessa ponte Não é jaruense Eu nunca pulei Mas eu sou jaruense Aí ó Estado aqui Aqui é a capital Aqui atrás Aqui ó Capital de Nova York Albany Se vocês não sabiam É Albany A capital do estado Nova York Fica logo aqui ó Fica logo aí Logo aí Viu pessoal Opa E é isso aí A ponte aí Já nós entra em Massachusetts Quando a gente entra em Massachusetts É mais ou menos Desse estilo aí Cara Não tem Não tem nada Não tem casa Só tem mata Por isso que aqui no estado De Nova York De Boston Aqui Na cidade de Boston Na cidade aqui A área mais forte É de landscape Corta árvores Sabe Que é o que mais tem aqui Sabe O serviço braçal E é um doido A jaru de motosserra Na mão Menino Entra aqui Que entra arrebentando Essas árvores Todinha aqui de motosserra Não sobra nada Você tá doido Descarregar amanhã Se Deus quiser Tchau Por que esse cara Tá andando Tão devagarzinho Assim Dois mil anos Depois Estamos aqui Pra Descarregar Estamos no Lowe's Lowe's Guardei minhas traias Tirei minhas traias Será que tem ar-condicionado aí? Olha isso O cara tá vindo aí Com a máquina Porto Container É isso aí Daqui a pouco sai doido Tá descarregando aí Já tirou um O cara já vai saindo Eles colocam Um negócio na mão Peneu E é isso aí Né Acabei de guardar A minha traia O cara já até tirou um aí Já Daqui a pouquinho Já era O papel Já me assinou o papel Já me entregaram O papel tá aqui Já está assinadinho Tá vendo Carimbado aí E é isso aí Então é isso aí Já estamos Vazio Já estamos vazio Os carregou Vim ali trazer os toquinhos ali Que eles colocam no pneu do caminho Segura Ar-condicionado pequeno Aí tem uns grandes Aqui tá os que eu trouxe Esse aí E o Mac tá aí Sem nome Tem várias opções aí De nome né Mas nada decidido ainda Vou botar um pouquinho pra trás E vou entrar de ré aqui E vou sair É isso aí Então Pessoal É isso aí Estamos aqui em Low Aqui em Beirão de Low Massachusetts Beste de Boston Aqui uns Sei lá 20 km de Boston Aqui no Low Beleza Homes Association É isso aí Espero que você tenha gostado Desse vídeo Ontem encontrei com o Thiago Skoll Fizemos um vídeo lá Pro canal dele Lá no Thiago Skoll Você deve ter visto aí já né Porque o meu vídeo vai sair bem depois O dele vai sair já hoje Né Quinta-feira E esse meu vídeo aqui Vai sair ainda lá Dia 4, dia 5 Eu acho Nem sei o dia 7 Mas é isso aí Um abraço pra vocês Eu sou Gilmar Teixano Um abraço Um abraço pra vocês Um abraço pra vocês Um abraço pra vocês Um abraço pra vocês